Em 2018, um dos sócios aqui da empresa, nós somos quatro sócios, ele foi, junto com a comitiva de empresários capixadas, visitar a Cate. E ele ficou muito impressionado com o sistema de inovação de Florianópolis e a Cate é um ícone nisso. E ele retornando, ele falou, não, a gente precisa aprender com o que eles estão fazendo. E em seguida, o Living Lab foi lançado. E a gente resolveu participar, porque a gente tem hoje dois produtos, que é o SIG Traffic, que serve para contagem de tráfego, quanto a quantidade de veículos que passa por uma faixa de avalamento, e o SIG Park, que é esse detector de status de vaga de estacionamento público. E a gente viu nesse projeto, o Living Lab, uma forma de validar esses produtos e ajudar a gente a escalar. Com um aval de instituições como a Cate, a Prefeitura de Florianópolis, que ajudaríamos muito no processo de escala desses produtos. A experiência, ela nos surpreendeu positivamente. A gente teve um apoio fenomenal, serviu como validação. O produto sofreu mudanças, mudanças importantes, que a gente viu no ambiente real, precisava dar uma melhorada. Sofreu divulgação. A gente saiu até no jornal da Globo, a mídia nacional, sofreu divulgação. E foi surpreendente. A gente viu a importância de você contar o tráfego de forma regular, no mesmo lugar, em período longo, com a discreção temporal necessária para você desenhar o perfil de tráfego interessante e válido de uma forma economicamente muito viável. A gente teve informações bastante interessantes. Por exemplo, a gente descobriu que numa determinada faixa de enrolamento, que não tem nada específico em relação às outras, no mesmo horário, nos dias úteis, por exemplo, passa mais ou menos a mesma quantidade de tráfego, naquela faixa de enrolamento. Como que as pessoas repetem os hábitos? Então, você consegue identificar até na faixa de enrolamento que você vai precisar de uma manutenção do asfalto antes da outra. O Live Lab foi um ponto de partida, mas é muito importante na nossa história. Ele foi um ponto de partida e eu acho que era mais ou menos essa a intenção dele mesmo. E foi muito eficiente, porque não gerou só negócios, gerou relacionamentos com academia. Eu hoje consigo falar com a Universidade Federal de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina, porque nos aproximou. A gente viveu vários dias juntos, a gente saía, a gente trabalhava, a gente saía, a gente conversava. aproximar pessoas. As instituições, apesar de serem instituições, elas são pessoas, né? As empresas são pessoas, nós somos pessoas. E isso a gente viveu com muita facilidade.